Sakura, escuta bem, só para Mas eu... Para, desiste, desgruda, desapega Me deixa, me erra, me larga, me deixa em paz Me esquece, sai fora, rapa fora, escorrega Larga do meu pé, parte para a próxima Pera e go, cancela, aborta a missão Recua Chega, vai de bora, some, viaja, desaparece TV transporta, sumidão Vídeo jogo, game over, ultimato, guerra infinita Checkmate, surrender, arrego Inico, larga o osso